Na rodovia SC 305, próximo da comunidade Presidente Juscelino, em São Lourenço do Oeste, bombeiros atenderam um acidente de trânsito com vítima. Foi uma batida de frente entre uma caminhonete emplacada em São Lourenço do Oeste, dirigida por um homem de 56 anos, e uma motoneta emplacada também em São Lourenço do Oeste, conduzida por uma mulher de 47 anos. Infelizmente, a condutora foi socorrida politraumatizada. Ela foi ainda imobilizada no local e levada para a unidade de pronto atendimento de São Lourenço do Oeste. Só que, infelizmente, ao dar entrada no pronto-socorro da unidade, não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor da caminhonete não se machucou. A Polícia Rodoviária Estadual fez o laudo para apontar as responsabilidades nesse acidente.